O governador José Ivo Sartori recebeu nesta segunda-feira no Palácio Piratini representantes da Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Brasil. No encontro, o presidente da entidade no Rio Grande do Sul destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido nas 209 unidades no Estado, nas áreas da educação, saúde e assistência social. A gente divulgar e fazer muito mais essa ideia, prosperar, porque é disso que sobrevive. As APAES, todas as diretoria de APAES e mais uma série de pessoas que trabalham nas APAES são voluntárias. Não ganham nada, trabalham porque vem a necessidade daquilo que se mostra dentro das APAES, das carências das pessoas e das carências financeiras de todas as APAES. A reunião também contou com a presença da presidente nacional da entidade. Aracim Maria da Silva Ledo pediu a manutenção dos convênios com o governo do Estado. Nós gostaríamos muito que fosse mantida a relação e a parceria que existe do governo do Estado com as APAES do Estado do Rio Grande do Sul, através da rede de parceria social, da Noteminha e outros pedidos que vêm em benefício das nossas APAES. Legenda Adriana Zanotto